Fala pessoal, tudo bem com vocês? O pessoal hoje eu estou ensinando vocês a montar, ativando ou desativando o modo avião, que é o modo offline do seu aparelho, que deixa o seu aparelho meio, vamos assim dizer, offline de tudo, com todas as conexões deles desligadas. Bom pessoal, para eu estar fazendo isso é bem simples, você vai vir aqui nas suas configurações, aqui em configurações, você vai vir aqui em conexões, tem essa opção aqui, conexões, e aqui em conexões você vai clicar, clicando aí tem várias opções, e tem essa venda aqui, desativada que é o modo offline, você pode estar dando um clique, aqui tem toda a explicação, mas ele quer desativar as redes móveis, Wi-Fi e o Bluetooth, mas, enquanto estiver ativado, você ainda pode ativar o Wi-Fi e o Bluetooth manualmente, vou dar um movimento para vocês, e aqui, como da última vez que eu ativei o modo offline, eu liguei o Wi-Fi, ele continua ativado agora, porque saiu isso na memória do celular, mas caso você nunca tenha, seja a primeira vez, vai desativar tudo aí, você pode estar ativando manualmente, exceto os dados móveis, os dados móveis não podem ser utilizados enquanto o modo avião está ativado. Bom, basicamente é isso, tá pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado, até o próximo vídeo, tchau!